E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira um boxe análise diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal e dessa vez uma compra no site da Amazon essa aqui foi uma compra que eu fiz no perigo da Prime Day é um chinelo da marca Heider é o Heider R0 Slide o modelo é que tentar embarcar nessa onda dos chinelos super macios chinelos negros da Heider vem com essas propostas dela aqui pessoal aqui é um chinelo bem confortável uma sandália bem confortável bem macia e eu peguei na promoção pelo excelente preço paguei 43 reais vocês podem ver o modelo número 39 e aqui está a sandália o chinelo o chinelo modelo slide vocês podem ver o modelo meio diferente meio esquisito até mas vamos ver se é confortável nos pés ele é bem leve e bem macio bem flexível vocês podem ver e como é macio a espuma eu gostei da qualidade do chinelo realmente é um chinelo bem macio ele é um chinelo que ele não escorrega agora tem que testar nos pés né pessoal para gente ver como é que ele vai ficar nos pés esse aqui é esse aqui é o modelo de tamanho 39 geralmente estandário a chinelo eu gosto de pegar um número a mais mas esse aqui eu peguei o 39 mas eu peguei um slide da Heider um tempo atrás e ficou grande o meu número com o número 40 e agora vamos ver nos pés vamos ver como aquele calça como fica nos pés pessoal e aí e aí e aí pessoal que acharam do chinelo raider r0 que eu posso falar pessoal um chinelo bem interessante bem bem macio como todos os chinelos sandálias que eu tenho essa proposta de ser chinelo nuvens chinelo super macios esse é bem gostoso de usar o único ponto que eu achei um pouco negativo aquele aperto um pouco nessa parte de cima bom então para quem possui pés mais grossos pessoal acho melhor você ir em alguma loja e calçar ele primeiro para ver como é que você vai se sentir pois eu mesmo tendo um pé um pouco mais estreito eu achei que ele aperta um pouquinho aqui na parte de cima dos pés então pode ser desconfortável para alguns o restante aprovei gostei do chinelo valeu fui